Se inscreva no canal e ative o botão de notificação para receber a informação com o Siam. Obrigada. O Comando de Operação Especial no Batalhão Ordem Pública capturará um membro do Grupo Arte Marcial na busca da fronteira ilegal do Timor-Leste na Indonésia. Comandante Unidade Especial Polícia, o Supreitendente Xavier Orlando Gomes, a informação que se envolve via telefone. O Comandante Unidade Especial no Batalhão Ordem Pública capturará um membro do Grupo Arte Marcial que evidência o atributo de Arte Marcial e que se envolveu ilegalmente na Indonésia. O Comandante Unidade Especial no Batalhão Ordem Pública e que a Inicialidade de IEFI, no Batalhão Ordem Pública A gente se entrega para o comando município para a garantir e depois continuar o processo. A informação é que a gente vai fazer a identificação. Não é que a gente vai fazer a capturação. A gente vai fazer a operação para ir às fronteiras. A gente vai fazer a operação especial no Batalhão Ordem Pública captura cidadão Sirenebê, haka-te ilegalmente a fronteira timor-leste no Indonesia. Haka-te ilegalmente a fronteira timor-leste aplica o estado de emergência de a prevenção da Covid-19. Cidadão Sirenebê está em uma Bahia Atamboa, Indonesia, e a lorongrua-núr-singrua fulano-júlio-tina-né, no raça é cinto e a lorongrua-núr-sing-nen. Cidadão Sirenebê, a lorongrua-núr-sing-nen, a identificação da sirene identidade de entrega para a parte do Centro Integral de Estão Crise, de cumprir a quarentena durante a lorongrua-núr-sing-rat, haka-te submetido para o processo de investigação. Na polêmica severa, Zémen.